8h40, bora trabalhar mano, bora pra lá house aí, bora trampar, bora Tem que tomar um dano não, cadê? Subiu! Que merda? Só tem rosca Pera aí, pera aí, olha lá, tem uma tarada ali Eu quero ver se não tem uma... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha ele, olha lá, ele, olha lá Ladrão! Vamos lá galera, bora! Bora trabalhar! Olha o pilantrão, olha o pilantrão, olha lá Vou passar o pau nele, você vai ver Ô maluco, me vê um pãozão e uma rosca Valeu mano Estamos junto! Ô house médico mano, olha lá Ô house, fazendo o que aqui? Não interessa Está aberto a lã do ruim Ei freguesia, está aberto a lã do ruim Venha jogar Tem CS, Minecraft, Teles of Us, tem... Calma, pera! Ó, 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 entrou a bonduda, olha lá Olha só galera, eu chamei um chefe aqui, ó O chefe é o... é o... Jack Chan, olha lá Nada a ver Vamos sentando, ligando a máquina Eita, ó, ó, passou uns caras ali mano Liga a máquina Ô louco mano, se liga o PC, parece que está ligando um caça Cadê... contas? Cadê contas? É aqui mano Não tem conta para pagar, aê Olha só galera, eu posso comprar coca, água, chocolate Para a galera tomar aí, ó, os caras pedem Eu vou lá e dou lá para comer, para tomar aí, é nóis Deixa eu ver o que está pegando Ó o Raulzão, ó Mandando um balão no FIFA, lá galera Nossa, o tamanho da salsicha, ó Salsichão largo Ó, bebo, não quer uma salsicha? Eu só bebo latinha Olha, está cheirando Babou nem minha salsicha Ó, o cara quer um chocolate, mano Segura aí, linguiça, eu vou pegar lá Aí tem que ir lá pegar, só que, pô, mano Até eu chegar, o cara foi embora Complicou Chocolate, peguei, peguei o chocolate Bora, 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 bora Sai, sai, sai Não Ó, o cara foi embora, mano Ô, seu porco, você rotou Olha só Nessa máquina aqui eu ganhei 800 conto Ó, isso aqui, isso aqui, fritando, fritando, olha lá Esse aqui também, eu plicoto aqui, ó Ó, ó Stonks, stonks, stonks Eu tenho nove máquinas e, sei lá, sete consoles, mano Rodando 24 horas por dia aqui, filho Ó, o Meca Hamburger, vixi, mano Vixi Pera aí, mulher, tô trazendo, tô trazendo Eu tô brabo Ó, maluco, aqui pra você, ó De graça Come aí, mano Por conta da casa, come aí Ele quer a coca, não quer a coca, pera aí Aqui, cara, a coca aí, ó Aê, mano Olha Ó, tiozão, é o seguinte A TV tá ali, viu Ela tá aqui Galera Olha o banheiro da lan house, ó Olha só É aqui, ó Nossa senhora, hein Isso aqui é uma patente Olha lá, patente Mano, o banheiro, o banheiro, ó Situação que tá difícil Não tem dinheiro pra nada, não Dinheiro que tá pouco E aí, tiozão Vendendo o que aí, mano? Tem um monitorzão A TV de tubo Bar-condicionado Opa Aê, ventilador pra refrescar Pera aí Joga aí Vou colocar aqui pra mim Pra refrescar eu aqui, filho Nossa, a doida, a doida A doida lá, ó Tudo errado, a cagada Pera aí, pera aí, pera aí Relaxou Ô, ladrão Vai entrar aqui não Vaza Só me dar aqui, meu Ô, galera Tamo fechando Tá tarde já E é isso aí, mano Mais um dia de trabalho Sofrido Sofrido Amanhã nós volta Chegou as incomidas também, ó Comprei umas máquinas fodonas aí Ô, segurança Volta amanhã, hein Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho Ó lá, ó lá, ó lá Só caçando miliante, ó Ó lá Ele paga pra isso Tá com calor Faz tempo Aí, segurança Toma aí pra você, ó Aí, ó Tá com calor Refresca aí, mano Amanhã você me devolve, hein Já era Galera, é o seguinte Quero vir aqui Pera aí, pera aí, pera aí É por aqui, mano É por aqui, ó Esse cara aqui Esse malandro aqui é o perigo, mano E aí, perigo? Eu não vou te vender Playboy nenhuma O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? Comprei Falou, perigo Amanhã eu volto aí E compro um puro voodoo É nóis, mano Falou Bora trabalhar, mano Mais um dia sofrido de trabalho Que você não ganha nada Só ganha 100 mil Bora comer a pizza Essa pizza parece um Play 4, ó Comi E aí, parceiro O que você tá vendendo aí? Olha, headset de bichinha Vou comprar aí Valeu, mano Coloca aqui, ó Coloca aí pros caras usarem Eita, ó, ó Que isso? Ô, caramba Ó, cagado Aí, coloquei Tá certo, ó Tá meio torto, mas Dá pra ver Coloca aí Calma, calma Coloca aí Que, que, que Pera, pera Se liga, se liga, se liga, ó Olha isso, olha isso, mano Uhul Alão do ruim Alão do ruim, mano Stonks Stonks comendo Uhul Aí, galera Se liga no monitorzão Que eu comprei, ó Telona de 30 polegadas 4K Olha aí Ô, cara Que é isso? Olha essa máquina, mano Se liga Porra Cadeirão no Prozinho Gamer Mas, que que é isso aqui? Ui, ó Um roça-roça de macho Pera aí, pera aí, pera aí 1 2 4 Galera, se liga na resolução, ó Maravilhosa Você vê tudo Mentira Olha só esse cara Tá assado Olha, mano Não sei não, hein Cagou aqui E aí, tia Fazendo o que aí? Ó, tá vendo o Orkut Olha lá, galera, ó Vendo as comunidades Olha lá, olha lá A coca aí, mano Aê, véi Ó, o cara Tô jogando um battle rally Do meu ovo Olha lá, galera Ó, já foi embora, já? Que é isso? Que é isso? Oxi Mas, mano Olha que tarado Encoxou a loira Aqui, mano Aqui, mano Aê, lanche, aê What? O senhor Tá com mais? Olha a cara do maluco Parece um pau amassado Olha lá, galera Que é isso? Vamos, vamos Eu não vou falar nada Nossa senhora Olha aí, mano Olha lá O cara ainda disfarça, ó Ó, maluco Chega Chega Sai daí Olha lá, o cara tá feliz, ó Também, né O que ele viu ali Mano Olha como os caras deixam A manhouse, cara Olha Os caras é grosso É bruto Os caras não respeitam O lugar aqui Eu tenho bronca Mas, o que é isso aqui? Olha lá Safadeza aqui, não Olha aí Olha aí Lota, lota Contas, deixa eu ver aqui Eita, tô de conta Olha isso, mano Também, né Dez máquinas ligadas por dia Mas eu nunca vou lembrar disso, não Vambora, galera Fala de segurança Tá fritando o homem já, ó E aí, perigo Cadê o puro vultu? Nossa, mutante Como que ela tá teclando? Olha lá, galera Olha aí, olha aí Olha aí Pega o Macbook da Apple Coloca aqui também Foi caro, mano 100 mil nele Falta uma cadeira Pera aí Ô, meia, com licença Preciso dar cadeira aí Eu preciso dar cadeira Olha isso Essa escada, vou te contar, hein Vamos varrer aqui Que tá sujo, ó Aí, ó Pronto Olha lá E aí, careca Como você tá, mano? Tá jogando aí? Se liga, se liga, ó Olha isso, olha isso, olha isso Olha o trenzinho Trenzinho da lã Olha lá, galera Eita, moleque Vamos ver Vamos ver, vamos ver o que ele vai roubar Vamos ver, vamos ver Vai roubar o quê? Nossa, aí, ó Ladrão da Ubisoft Olha lá, galera Chama a polícia Headset aí Pronto, máquina montada Se liga Montei uma máquina aqui, ó Mesinha bonitinha Cadeirinha Tecladinha com luzinha Olha lá Não, não Olha lá, ó Olha aí, mano Eu ia roubar a minha cadeirinha Cadeirinha humilde aqui, ó Dura Tô brabo Ó, fia Como que tá jogando? Mas tá bom, tá apagando, tá bom Nossa, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Lotado, ó Olha, mano Olha o grandão, careca Falou, galera Volta amanhã, hein Volta amanhã Porque amanhã tem Free Fire aí Merda Stonks, stonks Ó, maluco Olha, olha Bugado não vindo hentai, ó Tarado Eita, olha, mano Não para, galera, ó É muita gente, cara Olha, mano Olha A lã do ruim bombando Bombando, a lã do ruim, aê Ô, japonês Aí precisa de uma CPU, ó Bom, galera Eu vou nessa aí Trouxe aqui de novo O simulador de lan house, mano Eu vou nessa aí, galera Até outro dia Mano, muita grana aqui, véi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau